A primeira vez que eu pisei no chão do candomblé foi uma coisa assim que me tocou muito, né? Eu sou dirigente de uma casa espírita. Sacerdote do culto afro de Angola. Eu sou um bandista. Eu nem sei mesmo o que eu me considero. Católica, espírita, tupiniquim. Eu não tenho uma religião, mas eu sou religiosa. Eu sou evangélico protestante. Hoje faz três anos e quatro dias que teve o evento Glorifica Litoral. Eles saíram da religião e entraram na política. Ou patrocina todas com uma divisão equânime de verba, ou não patrocina nenhuma, mas cede o espaço de forma igualitária. Então essa religiosidade, ela está ligada também ao que há de mais desesperador na alma humana, que é o medo. Pularam o meu quintal, pegaram a minha quartinha, uma começou a me xingar, só macumbeira. Sai, satanás, esse corpo não te pertence. Está lá, é abominável aquele que deita com outro homem. Eclesiastes, há dois versículos acima. Está escrito, é abominável aquele que come do mar sem escamas. Ou seja, camarão, gay, tudo a mesma coisa. O problema é que nossa sociedade não é construída sobre o amor. É construída sobre o poder, o dinheiro, a política. O Estado é laico, esta é a situação. Se o Estado não é laico, de fato, legalmente ele é. A discussão está acontecendo porque a exclusão está muito evidente. Tá, o Estado não é laico, todo mundo já entendeu. Agora o que a gente faz com isso? Bem-vindos, esse é o Lab Ideias Discussões Horizontais. O tema de hoje é Estado laico. Atenção, laicidade e ecumenismo não são a mesma coisa. Laicidade é aquilo que não sofre influência ou controle de religião nenhuma. Ecumenismo é uma tendência de união de todas as religiões cristãs. Nesse programa teremos representantes das diversas religiões e não-religiões da região do litoral norte de São Paulo. Aqui é um espaço de exposição e troca de ideias. Não é espaço para proselitismo ou discussões inflamadas. Dentro do poder de Estado não existe a religião, ela não domina. Essa é a lei. Mas nosso país, descoberto ou invadido por portugueses, então trouxe a sua cultura para cá, trouxe os nossos negros para cá, onde se juntou com os nossos índios. Estamos aqui nós, debatendo então algo que tomou uma força muito grande. Quero falar um pouco sobre tudo, conhecer um pouco sobre tudo e só realmente no Estado laico que a gente consegue ter essas possibilidades. Eu sei que o assunto é Estado laico e laico tem tudo a ver com ecumenismo para mim. E eu vou contar por quê. Eu me chamo Isabel e esse meu nome, Isabel, vem de uma tia que eu tinha, freira. Tinha lá na casa dela umas reuniões ecumênicas. E eu falava, tia, mas o que é uma reunião ecumênica? Espera que você vai descobrir hoje o que vai ser. E aí começaram a chegar pessoas diferentes lá. Chegou um rabino de barba comprida, chegou um muçulmano, chegou um budista. E ela, freira, recebendo todas essas pessoas. E eu tendo aula de datilografia lá, que eu tinha aula com uma outra freira, a Sister. E aí quando acabou a aula, nós fomos tomar um lanche. E nesse lanche sentamos todos na mesa. Minha tia tinha nos pratinhos algumas mensagens. E as mensagens todas não tinham nenhuma com fundo religioso, mas todas com fundo de amor. Amar o próximo, amar a natureza. Cada um lia. E eu tive que ler aquela história. Então ficou muito, ela falou, ficou claro para você o que é ecumenismo? É sentar na mesa junto com outras pessoas. Para mim, uma cidade que consiga ter o ecumenismo, o Estado tem que ser laico. Não pode ter nenhuma relação com religião. Para que todas as religiões tenham seu espaço e para que a gente possa conversar junto. Eu fui funcionária pública da prefeitura e tive acesso à documentação que o cidadão comum não tem acesso. Então eu sei que hoje a prefeitura de São Sebastião gasta uma fortuna com eventos ligados à religião. Ou religião católica, ou religião evangélica. Então o Estado está deixando de ser laico. Nunca houve Estado laico. Nunca. Nunca, nunca se soube. Talvez em algum momento na Suécia, etc. Mas não, não houve. A religião, ela tem o viés do domínio. Hoje em dia não existe o comício mais com show, mas o glorifica litoral é um showmício. Vem deputado de não sei aonde, deputado de não sei aonde. Tem que acabar o viés político na religião. Não existe religião dissociada a poder. Ela tem o viés de manutenção do status quo. Duas das evangélicas de cima pularam o meu quintal, pegaram a minha quartinha e eu vi, na hora achei que era ladrão. Quando eu vi que era voz de mulher e eu reconheci que era uma delas, eu abri a janela e elas correram com a minha quartinha, deixaram a tampinha cair. Uma começou a me xingar, sua macumbeira, a sua religião é do demônio. Eu tive que ter um controle muito forte porque ela me encarava na cara, me chamando de macumbeira. Ela pegava a tampinha e jogava no chão. Ela fez horrores, ela botava a mão para trás para eu agredir ela. Ela fazia, fez horrores. A única coisa, defesa dela ali, a única coisa que ela falava era que eu era macumbeira. Era isso, ela tinha que me ofender dessa forma. E o delegado simplesmente falou que isso não ia dar em nada. Em todas as religiões, eu sou tocada. Então, eu tinha muita dificuldade para me definir, inclusive preencher formulário. É super difícil para mim a sua religião. Eu nunca sei qual. A minha vontade é escrever todas, porque eu me sinto assim. Então, quando eu comecei a estudar e a ensinar, principalmente o yoga, Aí eu fiquei calma, porque eu, nossa, eu estou com Deus. Eu sou cristã, sou uma professora de yoga cristã. Normalmente, os professores de yoga tendem a ser budistas, mas eu sou cristã. E aí, me deu um conforto. Estive católica até os meus 18 anos e encontrei no Espiritismo respostas muito importantes para que eu possa evoluir enquanto ser humana ainda nesta vida. O Espiritismo também é uma religião que sofre muito preconceito pelo não entendimento do que é. Ele não começou com Kardec, ele começou muito lá atrás. Aí a gente vai lá para a questão do Estado laico, né? Pestalozzi, ele montou na Suíça uma escola onde não se ensinava religião. E ele faliu, ele foi obrigado a fechar, porque os alunos, eles eram ou protestantes ou eram católicos. Então, os pais começaram a impor à Pestalozzi que ele ensinasse a religião na escola. Então, ele foi, 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 e aí ele cedeu um dia de aula da escola para ensinar religiões. E isso não foi aceito pelos pais. Os pais tiraram os filhos da escola e ele foi obrigado, ele faliu. Então, o Estado laico realmente não existe. Eu sou evangélico protestante. Com relação ao Estado laico e pegando um gancho do que foi falado aqui, por exemplo, do glorífico litoral. Talvez eu, como evangélico, não sei se tem outros aqui, seria interessante alguém ter uma posição. O que ele pensa? Eu sou totalmente contrário, por exemplo, a esse evento. Por quê? Porque no seu nascedouro, está travestido de um movimento sociocultural. Travestido. É, obviamente, quem passa lá e vê que não tem nada de sociocultural. Tem, realmente, de uma pregação como se fosse um culto. Que poderia ser muito bem-vindo, talvez, dentro do templo ou fora, subsidiado pelos próprios fiéis. E não pelo município, obviamente. Então, aqui tem alguém contrário a isso. Um outro... Desculpe se eu estou pontuando coisas locais, mas talvez isso seja interessante que a gente vive isso. Quando eu passo, eu morei lá no Itatinga, há algum tempo, e muitas vezes eu era obrigado a desviar bastante. Por quê? Porque a rua ficava há alguns dias, né? Porque a igreja, sem falar que igreja que é, mas todo mundo sabe, não precisa do que está falando. Fazendo, seja lá bingo, seja lá o que for, não importa o que é que está fazendo. Eu não admito, sinceramente, não conceba alguém interditar uma rua por dias. Interditar por algumas horas, ok, mas por dias. Fazer uma população toda desviar. Então, não. Tem um espaço, me parece que é público e deve ser, realmente, aqui na Rua da Praia. Para quem quer fazer um evento maior, faça lá. Agora, fazer na rua. Então, eu entendo que isso, realmente, o Estado não é que ele está se omitindo, ele está entrando numa seara que ele não deveria. E já que ele é laico. Concordo também que o Estado laico nunca existiu, nunca existiu, assim como um país totalmente democrático, nunca existiu. Isso não significa que nós não sejamos mais democráticos do que já fomos. E não sejamos mais laicos do que já fomos. E entendo, sim, que o Brasil está mais nesse caminho. Talvez nunca vai chegar. Acho que ninguém chega, né? Então, eu gostaria de pontuar isso. Eu fui criada no catolicismo, depois meus pais foram bandistas, agora são espíritas e eu sou espiritualista. Diante de tudo que foi dito aqui, o que me chamou muita atenção foram dois pontos. O primeiro, e que eu devolvo com uma pergunta, é a quem interessa manipular o medo do outro, do diferente? A quem interessa? Um outro ponto é a questão do preconceito. Eu não te conheço, então eu tenho medo de você, eu vou ser contra você, então o que você faz não é legal porque eu não conheço. Eu tive a oportunidade de conhecer várias religiões, tenho amigos evangélicos, budistas, agnósticos, ateus. Eu tenho uma infinidade de amigos que são pessoas ótimas. Muitos têm um coração muito mais generoso que muitos líderes espirituais que eu também tive a oportunidade de conhecer. Foi um sujeito lá no terreiro, comprou não sei quantos convites para uma feijoada. Não vou dizer ao sujeito quem é porque é complicado. E eu disse para ele, você é candidato. Você vai ser visto dentro de um terreiro. E esta periferia aqui é evangélica. Não preciso responder a pergunta de ninguém, né? A pergunta é, ele foi? Claro que não. É isso que eu quero dizer, e eu já disse. Porém, laico não é e não será. Não existe esse amor todo quando você começa a olhar determinados detalhes. Sinto muito. A intolerância está dentro da religião. Quanto mais radical, monoteísta, quanto mais ela explica, quanto mais certeza ela traz, quanto mais ela leva você para um paraíso, mais ela leva outros ao inferno. Houve genocídios que foram praticados com a glória do Senhor. Está na Bíblia, vamos ler. Existe uma tentativa de que as pessoas comprem um pacote, que ele é muito grande, só com valor de face. Nós vivemos aqui, no país de colônia, a santa inquisição não pode, não pode, não pode. Quando eu comecei a estudar a cultura caissara, eu comecei, então, a ir à aldeia indígena, a visitar. Ir ao terreiro, onde eu me encontrei também. A folia de reis, comecei a andar com eles. Comecei a andar com a congada. E comecei a perceber que é um povo tão simples. O que a folia de reis quer? Olha, eu precisava só de um dinheirinho para trocar a corda do violão aqui, que quebrou. A congada quer o quê? É que o nosso figurino está velho, figurino feito de cetim, um tecido tão barato, e aí a gente queria mudar. O que o candomblé precisa? A gente queria fazer o 20 de novembro lá no teatro. A gente queria tocar o afoxé aqui na rua. E os índios, então? A gente só queria, se você puder, trazer uma cesta básica para a gente poder fazer aqui o batismo dos curumim. Cesta básica. Em Caraguá a gente tem uma folia de reis, e ela está morrendo. Então havia uma preocupação em como revitalizar a folia de reis para ela não morrer. E para a folia de reis não morrer, qual foi a ideia da organização cultural da cidade? Chama a folia de reis. Nós vamos dar uniforme novo para você. Daremos um estandarte novo para você. Instrumentos novos para você. Até chapéu novo nós vamos dar. E vocês vão poder fazer a melhor folia de reis do mundo. Aqueles homens humildes, alguns não sabem ler e escrever, ficaram emocionados. E louvaram ao menino Jesus pela benção alcançada. O que aconteceu? As esposas não precisam mais costurar os uniformes dos maridos. Os filhos não participam mais do processo. A família se distancia daquilo, porque todo mundo se juntava para construir aquele patrimônio que era material e imaterial. Eles mataram mais ainda a folia de reis. Porque quando aqueles homens de 60, 70, 80 anos morrerem, seus filhos não vão dar a menor importância para a continuidade daquele processo. Então a gente olha e fala assim, nossa, o investimento em questão religiosa e tudo mais. E o Estado não sabe nem o que está fazendo, nem para o bem, nem para o mal, nem para nada. Há uma desorientação completa. Completa. sobre o que se está fazendo. Qual que é a motivação da festa do camarão? É preservar a cultura caissara? Mentira. É fazer um trabalho político com os pescadores para que eles apoiem o governo atual. Então a gente dá 80 barracas para eles venderem camarão. É isso e só e acabou. Não tem mais nada. Vamos pegar a questão do caissara. O que nós vamos fazer? Vamos reavivar a benção dos barcos para a saída da pesca. Maravilha. Chamaram o padre da paróquia. O padre foi de má vontade. Chegou lá para conversar com os pescadores. E os pescadores eram todos evangélicos. Aí o que a Fundação Cultural fez? Disse assim, se vocês não participarem da benção dos barcos, não vai ganhar barraca. Opa! Viva São Pedro! Viva São Pedro! Todos estavam lá. Aí a Fundação teve que decorar os barcos, porque os pescadores não decoraram. A Fundação teve que armar a estrutura, porque eles não armaram. A Fundação teve que transportar o santo, porque eles não transportaram. Como professora ali na faculdade, eu vejo muitas alunas me dizerem que quando elas vão abordar religiões de matriz afro nas escolas, que os pais não mandam as crianças para a escola. Se tem capoeira, então, também não manda. Se é festa junina, os pais que são evangélicos não mandam. Então, e aí eu queria pontuar, tem uma antropóloga que fez uma pesquisa na USP, em que ela entrevistou vários professores da rede em São Paulo, capital, se na escola havia alunos que eram do candomblé ou da umbanda. E as professoras responderam, aqui a gente não tem esse problema. É preciso abordar religião na escola? É como cultura, como diversidade, como multiculturalismo. Mas não como proselitismo e também não como proibição. Assim como eu vejo o Glorifica Litoral. É um elemento? É preciso o IPHAN e outros órgãos fomentarem isso? É preciso, mas o Estado não patrocinar uma festa, nem católica, nem evangélica, ou do candomblé. Ou patrocina todas com uma divisão equânime de verba, ou não patrocina nenhuma, mas cede o espaço de forma igualitária, cede os elementos necessários e a divulgação necessária. É um problema cultural, nem religioso, é cultural. A necessidade do estudo das religiões dentro das escolas. É só assim, a hora que a criança perceber o índio de verdade. Não é pintar a cara, mas é fazer o cacique ir até a escola. Palestrar. Está na hora dos pais de santo entrarem dentro das escolas, sim. No dia 20 de novembro. Eles conscientizarem. Mas sempre existe a questão, como diz o índio, da lei branca. Às vezes eu vejo um debate como esse daqui, mas ao mesmo tempo eu vejo que nós estamos levantando uma bandeira, a minha bandeira. O meu orgulho, o meu ego, o meu isso, o meu aquilo. Será que a religião ensina o verdadeiro amor? Será que ela prega realmente o que é o amor de Jesus? O que é o amor do Deus Pai Supremo? Porque a ponta da pirâmide é o início de uma pirâmide, que é o Pai Supremo que está lá em cima. Que está olhando por todos nós, cada um dentro da nossa religiosidade. Porque eu também vim do catolicismo. Eu acho que a maioria da origem nossa é o catolicismo. E depois ela foi abrindo um leque, foi se expandindo da forma que nós vemos hoje. Será que nós buscamos realmente o interesse nosso ou nós buscamos o interesse do todo? Porque o amor universal é aquele que você abrange o todo. É o dia a dia. É o que falta para o ser humano hoje, amor, reflexão. Hoje faz três anos e quatro dias que teve o evento Glorifica Litoral, em que trouxeram o deputado Marcos Feliciano. Nós éramos estudantes de teatro e tudo mais. E já que a gente não tem condições de ir até Brasília, atrás dele, dizer para ele o que a gente quer dizer, vamos aproveitar essa oportunidade que ele está aqui e vamos dizer para ele o que a gente quer dizer. No meio do protesto, tiraram os nossos cartazes, mandaram a gente guardar os nossos cartazes, não podia, que era o que a gente ia mostrar, os nossos cartazes, os dizeres que a gente queria dizer para ele. Aí a gente decidiu, no momento que ele entrou, em todo mundo se beijar. Eu estava com meu marido, na época, meu namorado, a gente se beijou, mais um casal de amigos meus se beijaram. Dois meninos se beijaram, duas meninas se beijaram, e outro, um menino e uma menina ali se beijaram. E aí, para ele poder ver, duas meninas amigas minhas decidiram subir em cima do ombro de dois amigos. E aí elas se beijaram em cima do ombro. E quando ele viu aquela cena, ele pediu para a guarda prender as meninas, chamou a gente de cachorro latindo, que isso daqui é que nem a cachorra latindo, deixa que daqui a pouco passa. Duas colegas foram agredidas fisicamente, presas. Foi a primeira vez que a gente viu o preconceito na carne, na pele, sabe? Aquilo é uma praça? Estava sendo usada para um evento aberto ao público e a gente apanhou por isso. Tá, o Estado não é laico, todo mundo já entendeu. Agora o que a gente faz com isso? Como é que a gente transforma ele no Estado laico, então? Vamos pensar na solução. Para mim, eu pessoalmente decidi. Eu não voto em quem se apresenta assim, oi, eu sou fulano, candidato à prefeitura, vereador, evangélico, de família, já no voto. A gente acredita muito que a gente tem o poder do voto, mas o poder do voto, na verdade, é o poder nosso de dar o poder para uma outra pessoa, que não necessariamente vai representar a gente. Como que seria possível? A gente, não sei, muda o sistema político? A gente lida diferente com a própria religião? A discussão está acontecendo porque a exclusão está muito evidente. Está tomando um rumo extremamente perigoso, hostil, perigoso e tudo mais. Toda vez que aparece violência, ela confirma poder pela força. Se Marcos Feliciano, por seu poder diante de uma multidão, fazendo uso da palavra, pago para estar na nossa cidade, sobre um palco, iluminado, recrimina, faz uso do poder policial e torna manifestantes em vítimas de violência, eu acho que aí é o ponto máximo aonde a gente poderia chegar. O evento não é à toa que ele fica nas vésperas da eleição, não é? Não é à toa que se faz uma distribuição de dinheiro nesse período. Não é à toa que houve reeleição nessa cidade, com base religiosa. Então o que acontece hoje é que uma massa de católicos vota nos católicos e uma massa de evangélicos vota nos evangélicos. E nós que somos de matriz afro vamos votar na Alice Brandão de novo porque não tenho o que fazer. Não estou sendo laico. Porque nós não somos laicos. Eu sou um bandista. Então como é que um governo domina as pessoas? É fácil dominar 284 denominações religiosas diferentes? Não, não é fácil. Mas se eu tiver uma denominação que está parceira comigo e que pode dominar a massa, então nessa eu vou investir. Há possibilidade de ser laico? Na minha opinião há, desde que todo mundo se pegue naquilo que falou, ou seja, as diferenças existem e quando eu estou lá no poder eu preciso defender a raça humana. Eu preciso fazer o melhor para aqueles que estão aqui no mesmo país. Ponto. Deixou de ser excludente. Dentro da Umbanda a gente tem os traços da cultura afro, graças a Deus. A gente tem os traços do catolicismo, graças a Deus. A gente tem traços da religião indígena, nós temos traços esotéricos, místicos. Nossa religião é sim simbólica, majística, fetichista. Isso é interessante porque eu entendo que uma religião ela deve primar pela liberdade. Se a minha religião me aprisiona dentro de dogmas que me colocam numa caixinha, sai fora. Essa religião não me serve. Eu não vou dizer para você que a Umbanda me liberta de tudo. Não, tem um monte de dogma lá que também é complexo. Mas eu uso do meu discernimento para entender isso me serve, isso não me serve. Para o Estado ser laico, nós temos que ser laicos. Laicos não na minha espiritualidade, não na minha religiosidade, mas laicos no meu posicionamento político. Eu já saio da Bíblia, já saio do testamento, já saio dos dogmas e venho para o real. O que está sendo gasto? Por que nós estamos gastando tanto? Porque quando eles investem um dinheiro errado em religião, ficam trazendo um cara que é deputado para fazer discurso, eles saíram da religião e entraram na política. Se o Estado não é laico, de fato, legalmente ele é. E eu acho que essa discussão aqui, esse encontro, tem um propósito de ser. E que a gente possa gerar alguma coisa, algum fruto desse encontro. Que fortunas não sejam investidas em uma festa de uma religião. E que deslegitima o Estado laico. Dentro de uma crença do catolicismo, do protestantismo, do candomblé, cada pessoa ali dentro tem ou exerce a sua religiosidade de uma forma muito particular. E a partir do momento que você institucionaliza a religião, você dá uma cara para ela. E por mais que a pessoa ali que está na frente, ela represente a religião, na prática, ela não representa todo mundo que está ali ou a crença de cada um. Eu sou psicóloga e a psicologia é laica. Eu, a ela, em pessoa, não sou laica. Eu sou religiosa. E eu posso ser religiosa. Ufa, graças a Deus. Ainda bem. E as deusas. Então, eu posso ser religiosa. Eu sou religiosa, mas a psicologia é laica. A psicóloga é laica. Eu não me permito, em momento algum, colocar a minha religiosidade num momento profissional, com qualquer pessoa que esteja comigo. Então, o Estado tem que ser laico, gente. E a gente deve exigir isso. Essas reuniões não podem ter um vínculo cultural só, não. Tem que sair daqui um abaixo-assinado com a nossa vontade e chegar na Câmara. Eu acredito que é muito importante a gente trazer mais conversas desse formato para que as pessoas se sintam mais à vontade de se colocar, independente do julgamento que ela vai ter. Porque vai ter. Um movimento como esse pode ser um movimento de empoderamento e de tentar criar um eco entre os parceiros. Quando a gente começa a fazer arte aqui em São Sebastião, assim como os ambientalistas, os religiosos, dizem Puxa, a gente está sozinho, né? Quantas vezes a gente reclama de uma solidão, de cadê os meus pares? E nós temos 70 pessoas aqui. Percebe? Para falar de Estado laico? Na hora do Faustão, gente? O que vocês estão fazendo aqui? O que não estão em casa fazendo mesmo que a maioria das pessoas? Pois é. Porque ninguém aguenta mais nem o Faustão, nem a falta de laicidade, nem a falta de respeito, nem a falta de ética, nem a exclusão e nem a violência. Se a gente não aguenta mais isso, então nós estamos reunidos para fazer um documento que nos represente. Cada vez que a gente faz um Lab Ideias, a gente fala Cadê os vereadores que eram para estar aqui? Mas se a gente começar a fazer um documento, cada vez que a gente se reúne, os vereadores vão vir aqui e vão falar Gente, aquela gente está fazendo documento para a Câmara. Então é essa a provocação que eu deixo. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Esse programa vai estar no ar no pauloalberton.com e no circonavegador.com.br Quem quiser saber mais sobre a programação do Espaço Cultural Circo Navegador é só entrar no facebook.com.br Muito obrigado pela presença de todos. Uma salva de palmas para todos que estão aqui. Maravilhosos. Sem vocês não tinha show, gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto